Olá, aqui é Oswaldo Matos. Meu case trata-se de uma empresa na área de comunicação corporativa onde ela trabalha diretamente com a administração de crise, sendo ela de qualquer tipo. Essa empresa é uma empresa de pequeno porte com faturamento médio anual em torno de um milhão e meio, dois milhões. E nós tivemos alguns problemas sérios na época, há alguns meses. E problemas que quase levam a um desespero das duas sócias. Tipo, o primeiro problema foi a questão de, na pandemia, manter ou não manter o escritório? Segundo, como fazer com a equipe? Terceiro, como diminuir custos e aumentar a reserva financeira para poder, pelo menos, virar 2021 para 2022 com equilíbrio nas contas. O que fizemos? Primeiro, eliminamos os custos diretos com entrega do escritório. Aí você elimina só aí, você elimina condomínio, pagamento de aluguel, IPTU, energia. Nós colocamos todo mundo para casa. E aí, com esse trabalho virtual, nós colocamos algumas contas em ajuste, principalmente em relação aos salários e em relação a alguns débitos que haviam de imposto. Podemos ajustar isso de uma forma definitiva, sem precisar pedir dinheiro a terceiros, a banco, a coisa desse tipo. Um segundo momento foi o estímulo às empresas, que são clientes delas. Algumas empresas começaram a pedir descontos, descontos até, às vezes, volumosos. E, com esse ajuste, a gente pôde trabalhar entre 5%, 7% e alguns 10% para rever alguns contratos e não perder. E, assim, com esse trabalho com as pessoas, com orientações estratégicas para as pessoas, inclusive para a coordenadora da área financeira, juntamente com as sócias, nós realinhamos toda a empresa e, hoje, a empresa tem um colchão de amortização, ou seja, uma reserva financeira de aproximadamente 4x a 5x o custo dela. Ou seja, quase até o fim do ano, ela já tem uma garantia do custo dela mantido. Outro trabalho muito interessante foi que as margens do EBITDA voltaram ao que era antes. Inicialmente, elas estavam esse ano negativas, em 8%, 9%. Hoje, elas já estão positivas, em cerca de 25%. Então, esse é o principal case, que, falando assim rapidamente, parece que foi pouca coisa, mas foi um trabalho muito forte. E usei exatamente todas as ferramentas da mentoria, desde o locus de controle, passando por todo o Canvas, Metas, PDCA, dentre outros. Boa noite e muito obrigado.